Tá piscando, tá gravando, salve, salve. Bom dia, bom dia, salve gatinha, salve rapaziada. Ó a obra embargada, os vizinhos caguetaram, tinha que ter pedido autorização, pode. Então é isso aí, ótima semana a todos, ótima segunda, bom dia, bom dia. Que tudo dê certo para todos nós, temperatura um pouquinho mais amena nesses dias. Só que o sol apino. Daqui a pouco tá 40 graus. Mas, tudo certo. Aprendemos algumas coisas também a não reclamar da natureza, né? Que o homem mexeu demais a natureza. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lá em Diadema, na Piraporinha Quem quiser colar lá Depois nós Ai Daremos mais ou menos A localização Tiozinho André, mano Ele vai até embaixo no parque e volta No parque que eu digo Até água de coco, acho que vocês sabem onde é Olha lá Aquecimento solar, tem três plaquinhas Só, você viu? É Ah, vendeu mais um terreno Será que é pra igreja? É Ah, vendeu mais um terreno Ouch É, Uber escolar, mano Fazer o que? Ah Tá bom Eixi Cara Caiu ali Acho que as meninas do carro E o cara da picape Tá mandando aletintas Tchau 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 É complicado hein mano Vamos lá Hoje é dia 22 Dia 22 é o dia que eu conheci a Yana Então a gente sempre comemora Todo mês Ai caralho Tchau 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 E a Hornet é o seguinte, mano Já vou mandar com o lado cautelar O Fabiano nem se preocupar, mano É chegar lá e transferir pro nome dele Nada mais Essa semana eu vou trocar os pneus Da minha monstrona Colocar os pneus chicletão de novo Foda-se Essa vida eu não vou levar nada mesmo Ai caralho Vou mandar de chicletinho Cadê os cachorros? Dormindo, não é sem vergonha Ai Será que tá conseguindo aqui? Só aí, mano Vamos encerrar o vídeo aqui Para recomeçarmos outro Ah, cacete, o cara vai para a esquerda Deixa, rapaziada, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo